Jesus Cristo E quer morar em cada coração Quero abrir a minha arpa E quero cantar com os meus irmãos Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Quero visitar cada congregação Ainda que eu tenha que andar a pé Mesmo que eu tenha que andar de barco Em grandes rios e garapés Quero encontrar muitos peregrinos Que estão vivendo pela fé Quero entoar e no de louvor Ao nosso Senhor Jesus de Nazaré Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi na cruz, foi na cruz Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Quero encontrar muitas criancinhas Alguns corinhos Alguns corinhos quero ensinar Onde um dia eu vi E agora me alegro em sua luz Onde um dia eu vi E agora me alegro em sua luz Ainda me alegro em sua luz E agora me alegro em sua luz Ainda me alegro em sua luz Em rs, foi na cruz